O curral elétrico do Marco Brasileiro O curral elétrico do Marco Brasileiro O curral elétrico do Marco Brasileiro dia ele fez a melhor e hoje vamos ver a liderança como fica ele estava em décimo lugar vamos ver a nota para ver para onde ele vai vamos ver o chifre desse jeito que opinião gente poucas vezes eu vi o boiadeiro se expor desse jeito quando o Toro troca de direção ele está vindo para um lado vou mostrar para vocês ele está vindo nessa direção tudo nessa perna esquerda aí ele troca e vai lá na direita e nesse momento o braço dele está um pouco baixo, ele perde, o Toro ganha dele olha o que ele faz, olha o que ele gana para não bater a mão no Toro porque ele sabe que se ele bater ele perde ele dá a cara, mas não dá a mão o que é isso? vamos ver se foi avaliado com o Toro, o Toro trouxe para o seu lado trouxe na contramão, levando, aproveitando o Toro, o Toro, o Toro, o Toro, o Toro, o Toro chegou na hora que a Kombi de carne ia pegar, o homem está ligeiro igual os Toros na final, mas agora olha o salva-vidas gente ele cai, ele não está vendo nada, ele está de costa o Toro vira, e olha o Cigano chegando na hora ali pegando o trem para o Stifle valeu Cigano! Campeão em Douradira Campeão em Rio Verde Palma e Palma, um só exprimição Campeão em Boitu, Vale, a solteira Londrina, a bandava Ederson de Oliveira, bateu para fora Macra, sobre o barco da Robopião Renace Palma, se animou por ali jogou o estilo, trabalhou o anti-braço Palma! Tem que aplaudir, tem que aplaudir é show, Israel! É, o locutor o Toro emociona porque a montada foi disso mesmo olha como é que ele espera o Toro olha que o Toro começa a girar ele tem que levar o braço junto com o pescoço o Toro, e ele passa vocês estão vendo, ele esperar o Toro para alcançar, pouca gente consegue fazer isso ele espera para depois entrar na velocidade do Toro que aula de montaria o campeão de barretos deu vamos ver esse número 1 eu estava almoçando com ele no Terra Boa e esses caras estão centrados viu é uma das maiores premiação do ano passado desse ano esses meninos não querem perder olha que joelho, está vendo como ele chuta ali com o joelho de dentro para jogar o corpo inteiro em cima dessa perna e usar aquele anti-braço com alavanca em cima daquela coxa que aula de montaria a data vem chegando olha o que que uma premiação gigante faz poucas vezes eu vi uma semifinal dessa porque amanhã só voltam 10 e tem 17 montando só os 17 que venceram os touros de 42 competidores olha que aula na contramão mais difícil ele brigando pulo a pulo com esse touro para encerrar com chave de ouro seu curral Marco vamos ver a nota vem chegando do Rafael vamos ver lá de pedra preta aguardando os números desceu igual balão sem tocha o melhor competidor de 2018 olha como é que ele futua vocês estão vendo gente como ele leva o braço lá em cima da perna direita essa perna que está sofrendo ela que está aguentando tudo e aquele braço não pode esticar quando estica é o território do touro observa aí quando ele estica aí vem a vaca olha o que acontece desceu mas acho que desceu no tempo vamos ver se foi avaliado nós somos ACR